A CIDADE NO BRASIL São 30 anos, quase, que aguardávamos este momento. Confesso a vocês que, há poucas semanas atrás, quando visitei este prédio, fiquei muito emocionado em rever o lugar onde passei seis anos da minha vida, onde chegava às oito da manhã e saía à meia-noite, procurando não desperdiçar nada. Amanhã fazia física, tarde seguia os filósofos, os sociólogos. Enfim, foi aqui que, acredito eu, aprendi o significado de uma universidade. Quando fomos expulsos deste prédio, tivemos que abandoná-lo, todos nós nos sentimos como que sem uma casa. Parecia como que a ditadura ia iniciar naquele momento. Até lá havia ainda esperanças de que ela pudesse ser eversível. Mas não foi. Alguns dos nossos colegas morreram. Tem as causas que tínhamos pensado por um Brasil melhor que tínhamos imaginado aqui na Marilchor. Este prédio, esta terra, foi salgada depois. Nada servia para conhecimento, para reflexão. Havia um arquivo no estado, havia grades nas portas. Parecia apagada da memória da cidade. Só que, obviamente, não estava apagada na nossa memória. De 84 até hoje, são quase dez anos em que a ditadura, aparentemente, havia acabado. Mas foram necessários mais dez anos para devolver vida a este prédio. É, portanto, um momento simbólico isto, que foge, que vai além do nosso reencontro. E talvez hoje, que em algum novo momento da história deste país, ele possa se considerar iniciando. Terminou em outra fase da ditadura. E eu acho que sim. Mas talvez ainda isto nos coloque em uma responsabilidade maior. Como vamos repensar o que estávamos fazendo, então, hoje? Como poderemos fazer com que os nossos jovens, os nossos estudantes, ganhe a mesma riqueza de formação, de conhecimentos, de capacidade de pensar, que nós ganhamos aqui, com o Antônio Cândido, com o Florestan. Não posso esquecer, lembrar, com o Cruz Costa, que teve em mim, particularmente, uma profunda influência, que foi ele quem contou como se podia, com certa simplicidade, pensar de maneira simples, mas essencial. Como faremos isto hoje? Como devolveremos aos nossos estudantes aquilo que ganhamos? É um desafio imenso. Se aqui aprendemos a pensarmos no significado moral do mundo, como é? Qual é este mundo? Qual é este significado que hoje podemos contar? Fato curioso, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência ocupará, graças a um gentil convite do reitor, um andar deste pé, aqui em cima. Eu convido a todos, depois deste início de cerimônia, visitar a sede da SVPC. Eu acredito que a história da resistência da Maria Antônia, a nossa resistência ao longo destes anos, se confunde, em boa parte, com a própria resistência e a própria história da SVPC nestes últimos 20, 30 anos. Ela já vinha, já nasceu, em grande parte, aqui, nestas salas, o seu espírito coincidia com o espírito desta faculdade. Não foi difícil levar adiante, fora destes muros, os mesmos ideais e as mesmas mensagens. voltando, quase que um sentimento de termos cumprido uma parte da missão, talvez aquela que nos permita, agora, começar a repensar estes nossos últimos anos. Até agora, aonde nos encontraríamos? Um café? Mas não tínhamos, não estávamos voltando ao nosso lugar de origem, face essencial, para poder repensar a nossa, o que foram aqueles anos. O que significaram? E daí, talvez, podemos encontrar a chave de contar, como contar isto aos nossos filhos, aos nossos estudantes. Acredito que este é o compromisso, este é o compromisso, sem dúvida, da SQRC, e este é um pouco o compromisso de todos nós, guerreiros, de volta à casa. Obrigado. Obrigado.